Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje vocês vão conhecer o nosso novo headset, Monster Crater Um headset do tipo estéreo, perfeito pra você ter ótimas jogatinas Mas antes de a gente começar esse unboxing, se você ainda não é inscrito, você vem aqui embaixo e já se inscreva aqui no canal Porque assim você vai garantir que vai receber vídeos novos e ficar por dentro de todos os nossos lançamentos E é claro, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida galera Agora sim, bora pro unboxing Começando aqui pela caixa, a galera frontal vai ter a foto do headset E aqui embaixo o modelo Monster Crazer Laterais, logo da Monster, modelo E aqui atrás algumas especificações mais técnicas que eu já vou falar pra vocês Vamos abrir a caixa agora Abrindo aqui já vai ter o headset e também o manual do headset galera Basicamente aqui no manual vai ter as especificações técnicas e como fazer pra conectar ele diretamente no computador Ou seja, você vai fazer a conexão aí do 3.5, que são os P2, USB e a plug and play Ou seja, você não precisa fazer a instalação de nenhum software Basta você conectar no seu computador e já começar a utilizar Mas vamos lá agora falar um pouco sobre o headset em si Primeiro vamos começar aqui pela parte estética dele galera Começando aqui pelas earcups, todo em preto fosco, no plástico ABS Bem na parte central aqui, logo da Monster com o RGB Rainbow E também esse círculo todo aqui também com a iluminação RGB Rainbow Na parte interna da earcup aqui em espuma E também esse formato em gomo, deixando esse aspecto bem bonito no seu headset Hastes extremamente flexíveis E também aqui na parte de cima, essa parte aqui almofadada Trazendo mais conforto pra você Essa haste aqui é feita em couro e na parte inferior vai ter um leve almofadado E também na parte superior aqui a gente vai ter a logo da Monster, o nome Monster estampado Logo na parte de trás da earcup do lado esquerdo a gente vai ter o controlador de volume E na parte frontal dessa earcup da esquerda a gente vai ter o microfone saindo diretamente daqui E por último ainda falando sobre a parte da haste Toda essa parte aqui, essas duas hastes aqui, ela vai ser em metal Ou seja, você vai ter grande resistência no seu headset Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre as partes técnicas aqui do Monster Crater Em suas earcups você vai contar com um driver de 50mm Com uma impedância de 32 ohms e uma variação de 15% Uma frequência de 20-20 kHz E uma sensibilidade em seu microfone de 98 dB com uma variação de até 3 dB A impedância do microfone sendo de menor ou igual a 1500 ohms E uma resposta de frequência de 50-10 kHz E a sensibilidade desse microfone sendo de menos 38 dB com uma variação de até 3 dB Algo muito importante aqui de ressaltar é que esse microfone ele é flexível E também tem esse revestimento trazendo maior durabilidade e resistência no seu microfone As dimensões gerais desse headset é de 210mm por 200mm por 105mm E pra finalizar você vai contar com um cabo de 2 metros de comprimento Ou seja, você não vai precisar se preocupar de ficar puxando seu headset Você vai ter uma distância de até 2 metros até o seu gabinete E em sua ponta você vai contar com 3 conexões 2 P2, uma pra microfone e outra pra fone E uma USB pra você fazer a alimentação do seu RGB Rainbow Ou seja, se você não quiser deixar ligado o RGB Rainbow Basta você não conectar o USB e utilizar somente o microfone e o fone na conexão P2 E esse é o headset Monster Crater Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse headset Vou deixar o link dele aqui na descrição Caso você queira correr e já adquirir o seu Se você não é inscrito no canal Vem aqui embaixo e se inscreva no canal E deixe seu like pra dar aquela fortalecida galera Aqui embaixo são nossas outras redes sociais Então se você não quer ficar por fora de nada Comece a acompanhar todas elas lá É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí